No meio da festa de casamento, a noiva pediu para que a sua sogra saísse da mesa. O noivo não acreditou naquilo. Tudo começou durante a cerimônia de casamento de uma jovem mulher. Depois dos noivos verem sim, os convidados saíram da igreja e foram para a festa. Ali no salão estavam amigos, colegas de trabalho e familiares, para que os juntos pudessem comemorar a alegria e felicidade dos noivos. Durante a festa, o jovem noivo chama sua mãe para que ela pudesse sentar-se ali, na mesma mesa em que já estava sentada a sua jovem esposa. Só que aquela atitude irritou a esposa daquele rapaz, que não gostou daquilo. Ela não se preocupou em disfarçar a sua reitação, que era facilmente percebida pela expressão do seu rosto. Assim então que a sogra sentou-se à mesa, ela apertou de modo firme o braço do marido, ou puxou para perto dela e sussurrou em seu ouvido. Como é que você faz uma coisa dessas? O noivo confuso diz, eu não entendi. Que negócio é esse de convidar a sua mãe para sentar aqui com a gente, na nossa mesa? Por favor, dá um jeito e pede para ela se sentar em outro lugar, menos aqui. Essa mesa é apenas para nós dois. O esposo, desconcertado pela atitude da sua esposa, responde, o quê? Mas por que está pedindo isso para mim? Não percebe que é minha mãe? O que ela fez para você? Eu tenho um laço de sangue, eu tenho uma história com ela, foi ao lado dela que eu vivi os melhores momentos da minha vida. E para mim é uma honra poder compartilhar com ela esse momento importante para mim. Sem constrangimento algum, a mulher não aceitou o argumento do seu esposo e nem quis apaziguar a situação. Por favor, sem drama. Eu não quero ela aqui na nossa mesa e ponto final. O homem, sentindo-se desrespeitado e ofendido, levantou-se e se encaminhou até o palco, pediu para a banda parar de tocar. Pegou o microfone e com um semblante sério, disse, pessoal, por favor, um minutinho só da atenção de vocês. Eu estou colocando a minha mãe à venda. Alguém aqui está disposto a comprá-la? Alguma oferta? A minha doce esposa não a quer perto da gente. Por isso estou colocando à venda. Os convidados se mostraram confusos diante daquela situação inusitada. O silêncio então reinou no salão. O homem continuou. Pelo que parece, ninguém está interessado nessa venda. Ok, então eu mesmo a comprarei. Querem saber o motivo? Ela é o meu primeiro amor. A pessoa mais importante da minha vida. Em seguida, o homem pegou a sua mãe pelas mãos e saiu daquela festa sem dizer mais nenhuma palavra. Aquela notícia acabou se espalhando. Chegou, inclusive, até os ouvidos de um empresário muito rico, que rapidamente pediu à sua secretária que encontrasse aquele rapaz e o chamasse até o seu escritório. Diante do rapaz, deu-lhe os parabéns pelo gesto que havia feito, pelos seus valores e também por sua coragem. Além disso, ofereceu a ele um emprego como gerente de uma de suas lojas. Antes de finalizar a conversa, disse O que você fez, rapaz? Foi uma lição para todos os filhos e uma esperança para todas as mães. Eu também passei por algo parecido uma vez, mas não tive a mesma atitude que a sua. E acabei me distanciando da minha mãe, para ficar ao lado de uma mulher que só me arruinou. A minha ex-esposa me traiu com outro homem. Minha mãezinha morreu com esse desgosto no coração. Me arrependo profundamente de ter me comportado dessa maneira. Ei, o amor de uma mãe é algo infinito. É uma bênção de Deus. O amor de uma mãe é incondicional, único e capaz de superar qualquer outro sentimento no mundo. Não existe em qualquer parte do planeta alguém que possa nos amar de tal forma, com tal intensidade, de maneira tão sincera, desinteressada e pura sim. Aquele que é capaz de abandonar a sua mãe, ou de repente a desprezá-la, não merece ser chamado de filho. Ter uma mãe é como ter sempre por perto uma manta ou um cobertor para te proteger do frio. Um guarda-chuva para te proteger das tempestades. Um vento para soprar em nossas velas. Cura para as nossas feridas. Se esta mensagem se conectou com você, a compartilhe. E lembre-se de ser sempre presente na vida de sua mãe, enquanto ela ainda está presente. E lembre-se de ser muito embora e até as nossasундочки. Baila-认onde pra were-t Ergebnis. T61!